Salve meus amigos e minhas amigas do blog do Cachimbo! Estamos de volta com mais um vídeo. E dessa vez, conforme prometido, eu vou mostrar pra vocês o meu processo de limpeza de cachimbos. Esse vídeo é mais voltado pro pessoal iniciante, mas lembra, é sempre bom a gente ver como que um ou outro faz a limpeza dos cachimbos, porque a gente pode, de repente, aproveitar a ideia de um ou de outro, que com certeza pode nos ajudar nesse processo, ok? Ficou curioso? Ficou curiosa? Já sabe o que fazer. Pegue o seu cachimbo da vez, seu tabaco da vez, vou pegar o meu aqui, acomode-se e venha com a gente. Pois bem, então agora eu vou pedir pro diretor focar aqui na mesa, que eu vou mostrar pra vocês o meu processo de fazer a limpeza dos cachimbos. Lembrando, qual que é o melhor? Qual que é o correto? O correto, o melhor é aquele que você faz e funciona pra você. Só tem que tomar cuidado com algumas regras, algumas coisas que eu vou mostrar aqui pra vocês. Fora isso, cada um tem o seu processo, tá? Eu vou mostrar como que eu normalmente faço. Assim, eu deixo acumular, sendo sincero, às vezes eu tenho preguiça de limpar. Eu deixo acumular 7, 8, às vezes 10, 12 cachimbos, e aí eu faço a limpeza, tá? Normalmente eu pego lá um domingo de manhã, logo depois do café, sento lá na varanda, levo os cachimbos e levo lá uma hora, uma hora e pouco limpando, né? Porque são bastante, tá? Então, pois bem, vamos lá. Depois que fumou o cachimbo, as cinzas ficam ali. O que que eu faço? Eu não tiro, eu deixo. Eu deixo as cinzas lá até o dia que eu vou limpar. Por quê? Porque sempre fica um pouco de umidade no cachimbo, e a cinza ajuda a absorver essa umidade. Então vocês vão ver que, por exemplo, se tivesse ficado muita umidade, a hora que eu tirar a cinza, a cinza vai cair em bloco. Eu não sei se é o caso desses, mas vamos lá. Vamos lá, diretor. Então, pois bem, eu pego lá a minha ferramenta, normalmente eu pego ou o raspador ou a ponteira, e o que que eu faço? Eu só tiro, só vou afofando aqui um pouco as cinzas, ó, e já... É, nesse caso não caiu em blocos não, já estava bem seco, tá? E pra quem é iniciante e não sabe, normalmente é comum sobrar um restinho de tabaco, tá? No fundo, não é recomendável você fumar tudo, porque esse resto de tabaco, ele acaba funcionando até como uma espécie de filtro, porque todo o resto do tabaco passou por ele, tá? Então é isso, o raspador, eu não vou usar o raspador agora pra limpar a camada de carbono, isso é um assunto pra um próximo vídeo. Vou limpar três cachinhos aqui pra vocês, então vou pegar mais um que eu deixei as cinzas, vou tirar, ó. Esse aqui já caiu um pouquinho em bloco, então tinha um pouco mais de... Ó, saiu o restinho de tabaco no final, que sempre sobra, não tem problema, até porque no finalzinho ele encorpa demais e às vezes fica mais amargo. É que nem charuto, né? Chegou no último terço, você já pode soltar, ó. Aqui também vai cair mais cinzas, ó, esse aqui eu fumei ontem. Sobrou um restão de tabaco ali, só óleo, toma cuidado pra tirar tudo, tá? Perfeito. Agora o que que eu faço? Vamos lá. Eu desmonto os cachimbos, com cuidado, né? Ó, esse aqui podem ver que tem uma pecinha de metal, pra quem é iniciante e não sabe, isso aqui é chamado de condensador, tá? Ele serve pra ajudar a condensar, ou seja, esfriar levemente a fumaça que vem muito quente, na hora que ela encosta no metal ela dá uma esfriada, porém ela condensa um pouco, deixa um pouco mais de umidade, tá? E também pode servir como filtro no sentido de não deixar nenhuma brasa passar pelo duto até a sua boca. Pode acreditar, porque isso às vezes pode acontecer, já aconteceu comigo várias vezes, tá? Esse Stunwell, por exemplo, ó, esse aqui já não tem filtro, ele já é direto, tá? Nem condensador. E esse Retrace aqui, o pequenininho, esse aqui já tem, por exemplo, aquele que eu mostrei pra vocês, que é um filtro de 9mm, ó. Eu fumei uma vez só, ele já ficou um pouquinho manchado. Aí você me pergunta, esse filtro posso usar mais de uma vez? Pode, pode. É higiênico? Eu diria que não, tá? O ideal seria você fumar e trocar ele a cada fumo. Mas, por exemplo, principalmente se você vai fumar o mesmo tabaco e não demora muito, tudo bem usar o mesmo filtro, vai, duas, três, mais que quatro vezes eu já acho um exagero, mas porque ele vai ficando bem preto. Então, quando que eu sei a hora de trocar? A hora que ele estiver bem, bem preto, joga fora. E, digo pra você, tenta cheirar isso aqui, depois de fumar. Não fica um cheiro agradável, meio azedo, porque é aquilo. Mistura de alcatrão, nicotina, saliva. Então, o ideal seria trocar, tá? Mas se você não tem acesso a muitos filtros, então, tudo bem, pode fumar duas, três vezes, aí não tem problema. Ou então, não quer usar filtro, simplesmente tira. Você pode pôr um redutor do duto, ou então usa assim mesmo. A puxada vai ficar um pouco mais fácil, mas a hora que você coloca tabaco, não tem problema. Bom, aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar as cabeças do cachimbo, onde tem o fornilho, e aí, ó, eu vou mostrar pra vocês o que eu normalmente uso. São essas ferramentas aqui. São escovinhas, né? De diversos diâmetros. Então, por exemplo, essa mais grossa, se você reparar, ela cabe certinho no fornilho. Essa média, ela entra aqui, na canela, né? No... do corpo do cachimbo. E a menorzinha, ela tem normalmente a mesma espessura do escovilhão que ela serve pra entrar, por exemplo, na piteira. Ah, ok, mas eu não tenho isso. Então, o que que eu faço? Não tem problema. Você pode simplesmente usar o seu escovilhão, aquele mais abrasivo. Não o escovilhão absorvente. O absorvente a gente vai usar pra absorver o que restou de umidade, só. Esse aqui a gente vai usar pra limpeza, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês o que que eu faço. Eu normalmente uso um produto, o pessoal da Cachimbos Online tem à venda, que é o Limpa Cachimbos, à base de álcool. Mas se você não achar isso, serve álcool de cereais. Você encontra aí, em qualquer lugar na sua cidade, compra o álcool de cereais, que faz o mesmo efeito. Então, vamos lá. Eu vou espalhar um pouquinho de álcool aqui, ó. Só uma coisa, cuidado pra não derrubar o álcool no corpo do seu cachimbo. Por quê? O álcool vai tirar um pouco do tingimento, às vezes até da cera ou do verniz que tem. Então, cuidado pra não derrubar o álcool aqui. Uma outra maneira de fazer essa limpeza, ó, vou mostrar pra vocês, eu tiro isso daqui, e, ó, eu vou pegar aquela ferramentinha que eu mostrei pra vocês, ó, eu mergulho aqui, ó, mergulho, não tem problema. Isso aqui, com o tempo, vai ficar escuro, tá? Não tem problema. Só dou uma pingada aqui num papel higiênico ou num guardanapo e, com muito cuidado, ó, eu enfio aqui, eu vou limpando aqui a lateral, mas eu vou enfiar ele no furinho até chegar no fornilho. A hora que você vê a cabecinha entrando lá, parou. Não precisa. O que que eu faço? Dou alguns segundos pro álcool agir e vou girando, ó. Giro, 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 puxo pra fora, volto, giro, giro. Vou fazendo isso pra dar uma limpadinha mesmo. Só pra vocês terem uma ideia, eu fumei esse cachimbo ontem, ele tava limpíssimo, tá? Limpíssimo. Aí, ó, tirei. Olha a cor que ele já sai, ó. Eu vou pôr no guardanapo só pra vocês verem, ó. Olha a cor que ele saiu. Ó, já deixou, tá vendo? Isso tudo deixa um gosto ruim, hein? Deixa, se você, principalmente, se você quer degustar o seu cachimbo, eu sugiro você fazer essa limpeza toda vez que você fuma, tá? Terminou de fumar, não precisa limpar logo que terminou. Você pode deixar um, dois, três, uma semana lá, pode limpar depois, não tem problema. Ó, de novo. Tô passando aqui, ó, sai mais sujo ainda ali, ó. Tá vendo? É normal, tá? Ele vai sair várias vezes, tá? Ou você pode fazer com o escovilhão, por exemplo, você mergulha só a pontinha, não precisa mais do que isso. Mergulha a pontinha, ó, vou pegar um outro aqui. Vou fazer a mesma coisa, ó. Vou enfiar até... até a cabecinha aparecer. Eu acho que a câmera não vai conseguir pegar porque precisava ter uma lanterna lá. Mas a mesma coisa. Deixa o álcool agir por um tempo, dou uma girada, vou pra frente, pra trás, ó. Meio que raspando aquela parte mais estreita da canaleta. Pronto, vou tirar. Pode ver que a cabeça do escovilhão vai sair mais escura. Normal. Só dou uma secada, ó. Tá? É... Vou fazer no outro também. Deixa eu pegar esse aqui e vou fazer no menorzinho, ó. Mesma coisa. Mergulhei. Opa! É do Retress, desse aqui, do Nose Warmer. Aliás, esse aqui eu tô limpando pela primeira vez, ó. Deixa agir. Mesma coisa. Giro, ó. Deixo alguns segundos. Põe, tiro, põe, tiro, põe. Esse cachimbo chegou recentemente pra mim, então eu só fiz uma fumada nele. Ainda assim, de menos de meio fornilho, que é pra começar a amaciar ele um pouquinho, ó. Pronto. Ó. Uma fumada. Olha isso. Olha como saiu já. Tá vendo? Imagina aqueles que nunca limpam com álcool o cachimbo. Aí depois vai fumar uns tabacos, eu falo, pô, Luiz Leal não sabe o que fala, ele fala daqueles sabores, tudo, pô, mas o negócio é azedo pra caramba, fedido. É lógico, porque você não tá limpando direito o seu cachimbo, tá? Então, uma ou duas vezes que você fizer esse procedimento, tá bom. Não precisa ficar fazendo até ele sair 100% limpo, porque ele não vai sair 100% limpo. Ele sempre vai sair um pouquinho escuro, tá? Não tem problema. Olha lá. Ele vai saindo menos, mas ainda assim sai. Tá? Ok. Mesma coisa, eu uso esse daqui pra fazer nas piteiras, tá? Ou pode ser o próprio escovilhão. Ó, mergulha só a pontinha e passa lá na piteira até ele sair do outro lado. Se não tiver saindo, não precisa empurrar com força. Você põe o escovilhão até onde ele vai. Limpa, aí depois você põe pelo outro lado, tá? Então, não precisa forçar. Mesma coisa, ó, deixa o álcool agir um tempo, você gira um pouquinho, você vê que ele vai raspando as paredes do duto, né? Faço o movimento de entra e saia lá. Só pra garantir que não ficou nenhum resto de saliva, de alcatrão, de nada ruim na piteira. Pronto. Ó, ele não vai sair tão sujo como o do fornilho, obviamente, mas tá lá. Deixa eu pegar a outra piteira e fazer a mesma coisa. Molho só a pontinha e essa aqui, ó, ela já não tá indo, não chegou a sair. Não tem problema, eu vou só até onde ela vai e aí depois eu faço o mesmo procedimento pelo outro lado. Ó, aproveito o próprio aqui, coloco aqui pelo bocal, dessa vez entrando pelo bocal até saiu do outro lado. Mas é só limpar a parte que não limpou. Tá mais preso, normal. Vou dar uma batidinha de leve pra não ficar nada aqui de úmido. Então essas duas piteiras já foram, só falta a piteirinha da pequena. Ó, essa piteira, já como aceito o filtro, nem sei onde foi parar o meu filtro, mas tudo bem. Ah, tá aqui. Como ela aceita o filtro, a parte azul ou colorida normalmente pra boca, né? Se não tiver nenhum colorido, não tem, então, tanto faz a ordem, tá? Mas é porque existem uns furinhos de um lado que são menores do que os outros, né? Então esses são maiores pra deixar entrar mais ar, aí ele filtra e aqui o furo é menor porque ele já sai filtrado. Por isso que tem diferença colocar de um lado ou de outro, tá? Esse como é maior, eu vou usar esse aqui, o médio, tá vendo? Mergulho ele, só, não precisa. E ó, limpo essa parte mais grossa até onde ele entra, ó. Pronto. Saiu um pouquinho só o amarelo. O restante eu faço a mesma coisa com escovilhão ou posso até fazer com aquela aquela minha escovinha lá. Ó, só pra pegar na parte até onde saiu, ó. Piteira tá basicamente limpa, tá? Não é o caso de falar aqui, por exemplo, de passar óleo, de obsidian, de não sei o que, de cera. Ah, dá uma... com o próprio guardanapo já molhadinho do álcool, às vezes eu passo aqui só no encaixe da piteira, só pra tirar algum resquício, tá? Mas as piteiras já estão basicamente prontas. Aí o que que eu faço? Às vezes fica álcool aqui e não é bacana. Eu uso o escovilhão absorvente, dou só uma passada pra ele absorver a umidade, ó. Uma passada só basta. Aí, ó. Ele vai absorver. Se ficou alguma umidade, né, algum resto de álcool na piteira, ele tira. Ó lá. Passando por todas elas. Pronto. Aqui já absorveu. Então as piteiras estão prontas. E as cabeças só faltam a parte da canaleta. O que eu vou fazer com essas aqui? Vou pegar um guardanapo novo. Aí, ó. Então a mesma coisa. Mergulhei lá. Deixa o excesso pingar. Eu faço assim porque tem funcionado pra mim, tá? Foi um jeito que eu descobri de fazer que... E, ó. Coloco aqui na canaleta até onde vai. Não preciso forçar. E procuro limpar, esfregar as paredes. Tá vendo? Procuro esfregar as paredes em si, ó. Só isso. Não precisa por muita força. Ó. Sai escuro já, ó. Olha isso. Tá vendo? Então tinha um pouquinho ali. Esse também, por ser um cachimbo novo, às vezes tem um pouquinho de... de pó, né? Aqui mais, ó. Mergulhei de novo. Não precisa mergulhar inteiro. Só a pontinha. Mesma coisa nesse aqui, ó. Vou até onde vai. Deixa o álcool agir por um tempo. Giro a escova. Solto, põe. Solto, põe. Solto. Olha, ó. Vou limpando as paredes, ó. Pode ver que já sai preto, ó. Olha isso. Por incrível... Olha. Parecia limpo já com a escova mais fina. Olha o que saiu. Uma fumada, hein? Porque esse cachimbo voltou do Nelson. Aliás, um abraço pro Nelson, da Pipe Smoking 360, que fez um restauro muito legal nesse cachimbo, que foi herdado do meu tio. Mas, ó. Um BBB. Eu tô limpando aqui, ó. Uma fumada só, você viu já o que que saiu, ó. Se você repetir esse processo... E ele não vai até o fornilho, por causa da... Ó. Mais sujeira ainda, ó. Uma fumada. Então, você imagina você que já fumou umas 50 vezes no mesmo cachimbo e nunca usou álcool, né? Pra limpar. Então, é óbvio que você vai sentir sabores estranhos, às vezes. Então, principalmente pra quem gosta de degustar, tentar identificar sabores e aromas, é importantíssima essa limpeza mais aprofundada do seu cachimbo. Esse aqui também ele não vai muito, não chega nem na metade aqui da canaleta. Não chega até o fornilho. Só cuidado, lembra, pra não espirrar álcool no corpo do cachimbo, ó. Ó. Esse aqui também saiu meio pretinho aqui, ó. Vamos virar aqui, ó. Deixa eu pegar até uma outra, vai. Ó, uma nova aqui, ó. Aí, ó. Saiu... Bom, na verdade saiu mais molhado do que escuro. Acho que o escuro ainda é do outro. Esse aqui já ficou um pouco mais... Ainda tem um pouquinho de álcool aqui, ó. Eu já aproveito. E dou uma limpada. Pronto. Aí, ó. Deixa eu limpar o álcool aqui. Mesma coisa. Pego o escovilhão absorvente e passo aqui nas paredes pra ele absorver o restante do álcool. Ou então você pode esperar secar. Naturalmente ele vai secar, tá? Não tem problema. Tá vendo? Eu passo normalmente a parte mais grossa. Esse escovilhão tem uma parte mais fina e uma mais grossa. Tem uns que não tem isso. Tanto faz. Não tem problema. Passa ali no furinho, que vai no pé do fornilho. Ele vai sair um pouquinho mais escuro. Não tem problema. Ó, esse aqui. Também ainda tá com bastante álcool aqui. O ideal é você não encaixar enquanto ele ainda estiver molhado, tá? Espera o álcool e evapora rapidinho. Então não tem problema. Se você me pergunta, posso usar bebida e álcool? Pode. Mas assim, cara, usa uma de qualidade ruim. Não vai gastar whisky, conhaque caríssimo pra fazer essa limpeza, que não compensa. É melhor beber do que usar. Mas você pode. Tem gente que limpa com whisky. Deixa até um leve saborzinho, assim, de destilado, né? No seu cachinho. Ok? Agora só falta a parte do fornilho, que é o quê? Eu pego aquela, normalmente aquela escova mais grossa, coloco no fornilho até o final. E de leve, ó, eu dou uma girada. Bem de leve. Não é pra estragar o cake que formou, tá? Deixa eu só fechar o álcool aqui. E eu vou pedir pro diretor depois mostrar o pratinho aqui, ó. Então, aí eu dou aquela leve... Ó, só uma... Vou subindo, tá vendo? Bem de leve. Bem de leve. Só pra tirar um resquício, às vezes, de tabaco que ficou. E, ó, você... Ó, olha que engraçado. Sempre sai. Que fica grudado na parede, tá vendo? Ah, mas e se eu não tenho isso daí? Como que eu posso fazê-lo, Luiz? Simples. Se você não tem isso, ó. Pega um guardanapo. Pega um papel higiênico. Um pedaço. Faz assim. Faz um montinho, ó. Tá vendo? Mais ou menos no formato do fornilho. Coloca lá o guardanapo. Enfia ele até ficar preencher a câmara toda, né? E aí a câmara de combustão toda. E aí você gira devagar, ó. Devagar. E aí vai limpar a parede do seu fornilho de cinzas, de resto de tabaco. A hora que você tira, ó. Cai um pouco de tabaco, como vocês viram. E sai um pouco de cinzas. Como eu tenho esse daqui, eu aproveito, tá? Eu ainda passo, assim, uma escovinha, né? Faço um pente fino aqui, ó. Maior. Pra ver se caiu. Já não caiu nada. Tá vendo? Fazendo o último. Enquanto isso, vai secando, né? O álcool. O restante do álcool. Vamos ver se nesse aqui sai alguma coisa. Saiu só. Ó. Um restinho de tabaco. Um pouquinho de cinzas. Mas é basicamente isso, tá? Só faltou uma coisa. O condensador daquele BBB. Sempre bom limpar o condensador. O que que você faz? Você pode mergulhar o condensador no álcool. Ou o álcool vem com spray, né? Deixa eu só tirar esse. Ó. Deixa o condensador lá e joga. Dá umas baforadas, ó. Aí, ó. Dá umas baforadas. Deixa o álcool fazer um efeito. Pega lá um guardanapo. E limpa. É um metal isso aqui, tá? É normalmente de alumínio, ó. Pronto. Ele vai deixar um restinho aqui. Ou então você pode pegar a ponta lá do escovilhão e tentar acessar as partes mais finas, ó. Dá uma escovadinha nele. Que ele vai sair brilhando. Aí é simples. Aí é só pegar a piteira. Encaixar lá o seu condensador de novo. Encaixou a piteira no cachimbo. Aí você pode pegar um pano, dá, né? Tirar a poeira dele. E sempre no final eu dou uma assopradinha. Pra ter certeza que saiu todo o resto de cinza. E de pedaços de tabaco. No caso daquele cachimbo com filtro, como eu vou fumar o mesmo tabaco, e eu tô sem filtro novo aqui, então eu vou reaproveitar o filtro, tá? Mas normalmente eu não faço isso. Eu uso um filtro por fumada. Mas aí vai de cada um, tá? Vai de... Ó, encaixei. Soprei, ainda saiu um... Não sei se deu pra ver na câmera, mas saiu um restinho de cinza. Pode bater na palma da mão, não vai bater em superfície dura. Não saiu mais nada. E finalmente o Stanwell que não tem filtro, não tem condensador. Normalmente a marca fica do lado esquerdo, né? De que vocês estão me vendo ao contrário. Tá do lado direito de vocês, mas normalmente fica do lado esquerdo. Ó, soprei e ainda saiu um restinho de tabaco, ó. Ainda tinha ali, ó. Pronto. Duas, três sopradinhas. Tá aí. Três cachimbos prontos pra uso. Posso já tacar fogo? Pode, mas eu provavelmente vou guardar eles e vem na parte do rodízio lá, do meu esquema. Tá jóia, pessoal? Então é basicamente isso, tá? Uma limpeza mais básica. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, podem deixar seu comentário. Ou se vocês usam algum outro método, algum outro material, onde encontra essas coisas. Lembrando, acessem o site do Cachimbos Online, que eles têm aqui os escovilhões. Eles estão vendo se conseguem também as escovas de diversos diâmetros pra ajudar no processo de limpeza do seu cachimbo. Tá jóia? Então, obrigado pela companhia e pela audiência de vocês. Se não estão inscritos, inscrevam-se no canal, deixem o seu joinha, seus comentários, suas opiniões. E um grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.